Fala aí galera, galera, outro vídeo mais aqui do canal e o tema do vídeo hoje galera vai ser Porque Miami é uma mina de ouro, esse vai ser o tema do vídeo hoje galera Galera, esse canal tem oito anos que eu comecei o canal, ok, e nesses oito anos eu sempre toquei nesse assunto que eu vou tocar hoje Por que Miami é uma mina de ouro? Galera, eu vou mostrar hoje pra vocês uma casa que foi vendida ontem aqui Num valor de 435 mil dólares Mas a razão pela qual eu quero mostrar essa casa hoje pra vocês é pelo seguinte Essa casa, ela, o dono colocou pra vender por 409 Olha só como tá a parada O dono queria vender a casa por 409 mil dólares e era um preço mais caro do que qualquer casa tinha sido vendida aqui Como não existe casa pra vender agora Então é a, sabe, no momento que ele colocou pra vender num preço super exagerado, né, ele quis se aproveitar Mesmo assim chegou não sei quantas pessoas querendo comprar a casa dele Então a imobiliária falou, ó, tá saindo melhor do que a gente esperava Vamos fazer um leilão aqui, vamos fazer Que oferta você me dá e que oferta você me dá Você me dá mais do que 409? Bom, dois meses depois a casa tá vendida por 435 Quase 30 mil dólares a mais do que ele já tava pedindo exageradamente, sabe? Já o cara foi lá em cima As últimas casas tinham sido vendidas por 370, ok? Então o cara foi e falou Não tem casa, quero aproveitar o momento Eu até conheço essa pessoa, ele queria como já Ele já queria sair daqui faz um tempo Se aposentou, quer morar em outro lugar Então ele falou, ó Eu não tenho nada a perder, o mercado tá a meu favor Joga o preço mais caro, aí vamos colocar 409 Malandro Chegou na hora que colocou a casa pra vender Chegou tanta gente Tanta gente Que acabou sendo vendida por 435, cara O que vai acontecer agora? Todas as casas vão pegar esse preço agora Então qualquer pessoa que for vender Já tem uma que querem vender aqui por 414 Deve acontecer o mesmo também Deve aparecer pessoas oferecendo Deve chegar tantas pessoas querendo comprar Que o proprietário vai fazer o mesmo Vai falar, ok Me deixa uma oferta Me deixa e eu vou tomar uma decisão daqui um mês Com quem eu fico Quem dá mais leva Eu passei anos Aqui no canal Durante 8 anos Eu passei durante 8 anos no canal Falando pras pessoas Compra em casa Compra em casa 8 anos de canal Mas muito antes de eu ter o canal Eu já pensava dessa maneira Comprei minha primeira casa no ano de 2004 Comprei minha primeira casa no ano de 2004 Que eu falei sobre comprar casa no ano de 2004 Eu deixo todo mundo de boca calada, cara Tudo que eu falei aconteceu, cara No ano de 2004 No ano de 2004 eu comprei minha primeira casa Muito antes de comprar casa Eu já estava pesquisando Não, porque você não compra assim do dia a ponto, né Tem que pesquisar Tem que... Então eu levo praticamente Uns 20 anos Estudando todo esse mercado, cara E eu sei O que eu estou falando, cara Olha só As pessoas negativas sempre vão vir com coisas Não, vai ter uma crise Vai ter isso, eu já passei por tudo isso Isso não é novo pra mim E eu não tô preocupado Se você olhar a cidade de Miami Olha só, quando você olha os Estados Unidos Todas as casas sobem O preço das casas sobem 5%, 4% Todos os anos Ok? Eu vou parar aqui, eu vou mostrar A casa que foi vendida pra vocês Porque lá na frente Eu vou mostrar ela, primeiro eu vou mostrar na internet Rapidinho Tô com outro celular aqui, galera Essa foi a casa Que foi vendida Ok? Eu vou mostrar ela ali na frente pra vocês Deixa eu ir aqui mostrar pra vocês Olha só Ela foi vendida Agora Abril 9 435 mil dólares Olha aqui o preço que ela foi colocada à venda Fevereiro 17 409 Aí do fevereiro 11 409 E ela foi vendida por acima do preço que foi pedido, cara Deixa eu mostrar pra vocês aqui o imposto por ano 2.714 paga de imposto Aqui também fala Aqui ó, 50 dólares por mês de condomínio Então, moça Eu vou mostrar a casa ali na frente pra vocês Deixa eu dar uma ré aqui Então, olha só As últimas casas que tinham sido vendidas mais caro Antes dessa Tinha sido vendido por 370 Foi vendida umas 4 ou 5 casas por 370 Que eram as mais caras Esse cara quis atirar em cima Falou, eu quero 409 E acabou vendendo por 435 Essas casas que foram vendidas por 470 Foi alguns meses atrás só Você nunca sabe o que vai acontecer com o mercado, né? As pessoas venderam por 470 Estavam contentes E de repente Vem um cara agora Vendeu praticamente 60 mil dólares a mais Como 4 ou 5 meses depois Então você fala Caramba, você nunca sabe, né? Deixa eu vender por 370 6 meses depois Vem um cara Vendeu puro 60 mil dólares a mais Do que você vendeu Eu vou mostrar As que foram vendidas por 370 Aqui pra vocês Essa é uma, ó Essa foi vendida por 370 Alguns meses atrás, ó Essa casa aqui, ó 370 Alguns meses atrás Agora eu vou mostrar duas casas Rápido Que foram vendidas por 370 370 Menos de um ano atrás Essas duas que estão aqui, ó Duas brancas que estão aqui, pera São casas lindas, ó Essa E a outra que vai depois, ó 370 alguns meses atrás E essa foi a casa que foi vendida, ó 435 mil dólares, galera O vidro tá embaçado aqui hoje Tem um pato aí no meio da rua Galera Galera Tu imagina Você vende uma casa 6 meses depois Vem outro cara Vende por 60 mil dólares a mais O cara coloca a casa pra vender Por 409 Acaba vendendo 2 meses depois 435 Porque chegou muita gente Pra comprar Eu tenho um amigo Outro dia Eu tava falando No outro vídeo pra vocês Ele comprou uma casa Que no dia que foi colocado Na internet Pra começar a vender Foi no mesmo dia Que ele já pegou Colocou a oferta Assinou E ficou com a casa No mesmo dia Porque senão ia chegar Mais gente O que acontece em Miami Nos Estados Unidos O preço das casas Os Estados Unidos inteiros Tavam passando por isso Não tem casa pra comprar É Porque baixaram muito Os juros Não financiamento Todo mundo começou a comprar Agora não tem Tem muita gente Querendo não comprar Tem mais gente Querendo não comprar Do que casa Tem 20 pessoas Querendo comprar Pra uma casa Tu sabe Mais ou menos Assim tá a coisa Ruim pra quem Vem de casa também Pessoas que vêm de casa Tá desesperado Sabe Se você chegar Hoje Perguntar pra um cara Que vende casa Ó o que você acha Meu irmão Ele vai falar Que tudo é uma maravilha Ele quer vender sim ou sim Porque Esse é o negócio dele Se ele vender uma casa Ele ganha um bom dinheiro Porque tá tudo caro Mas pra vender agora O vendedor de casa Tem que competir Com todas as imobiliárias Tu sabe Tem muita imobiliária E pouco produto Pra vender Muitos compradores Muitas imobiliárias E pouco produto Pouca casa Pra vender Caralho O vidro O vidro tá Embaçadão Tá saindo o sol lá Tá vendo lá Eu tô indo pro supermercado Sai o sedão Cara Chegou lá Só estrela lá Não tem ninguém Chegou o Pelé Famoso aqui Não tem ninguém Supermercado vazio Eu entro Pá Sou o dono Então por que Miami O tema do vídeo Hoje Porque o Miami É a mina de ouro Olha só Estados Unidos inteiro Tá tendo esse mesmo problema Que eu tô explicando Tudo aqui pra vocês Não tem casa Tudo e tal Em alguns lugares As casas valorizam Mais que outro Sabe Até dentro de Miami Também Em Miami Tem uns lugares Que valorizam Muito mais rápido Do que outras zonas De Miami Mas olha só O que eu quero explicar Pra vocês Nos Estados Unidos Praticamente as casas Sobem entre 4 a 5% Todos os anos Ou seja Todo ano que você tem Uma casa Essa casa vai valorizar 4 e 5% Aqui em Miami A história é um pouco diferente Não só Miami Como outros lugares também Mas aqui em Miami É entre 8 a 12% Tem lugar que chega A valorizar 12% Mas se você olhar Em 8% Já é bastante Sabe Se você quiser fazer Um cálculo de 8% Já é bastante Se você pegar uma casa Essa como 435 E colocar 8% Vezes 8% Você vai ver Que o valor Sobe lá em cima Cara 8% De 435 É um baita De um dinheiro Pro próximo ano Que vai valer Essa casa E é o que está acontecendo As casas Estão se valorizando 8% Nos últimos 10 anos As casas Valorizaram 100% Ou seja Foi quase 10% Por ano Em Miami Algumas zonas Mais outras menos Nos Estados Unidos Inteiros Também é assim Tem lugar que é muito Tem lugar que não é tanto As coisas vão mais devagar Por exemplo Orlando Eu sempre falo para as pessoas Orlando é um lugar Que tem muito espaço Para construir ainda Miami não Então aqui em Miami Você tem que competir Com as casas Que já estão construídas Tu sabe Não tem espaço Aqui tem aeroporto Tem porto Tem tantos trabalhos Empresas Tu sabe como Então muitas pessoas Vêm para Miami E precisa buscar um lugar Para morar Muitas pessoas Estão deixando Cidades como Nova York Depois dessa época Da doença E estão vindo Para a Flórida E muitas pessoas Vieram para Miami Também Então aumentou muito A competição Aqui Eu sei que muitas pessoas Vão vir Com comentários Como Não Eu tenho O meu amigo Comprou uma casa E saiu Super mal Para ele Tem que ver Não sei o que Meu irmão Tudo que eu estou falando Aqui É lógica É como Você não precisa Ser Um esperto Em nada Se você alugar O aluguel seu Sobe todos os anos Todos os anos Você vai pagar Mais caro de aluguel Se você comprar Uma casa Se você Entra Dentro do mercado Imobiliário É um investimento Além de você Estar morando Desfrutando Né É Você não As pessoas pensam As pessoas vêm E falam assim Para mim Eu não Vou ter que pagar 30 anos E nunca vou ser dono Da casa Meu irmão Você não precisa ser dono Olha só O cara ia vender Uma casa De 409 Em dois meses Ele ganhou 30 mil dólares Em dois meses Que ele estava Pensando em vender E aí ele estava Pedindo preço caro Até eu E os meus amigos Que moramos aqui No futebol A gente estava comentando Outro dia Estava falando Caramba Esse cara está louco 409 mil dólares E aí teve até um outro Que saiu Aonde? 400 mil dólares Ali dentro Tá Bom 435 terminou Essa história Tu sabe Então Você olha O mercado imobiliário Você entrou Comprou uma casa Em Miami Ou nos Estados Unidos Você vai ver Todos os anos Além de estar morando Desfrutando Estar saindo de um aluguel Financiar uma casa Eu não sou Eu não sou vendedor de casa Eu só estou aqui Dando um conselho Para vocês Segue o que quiser Tu sabe Eu sei que vai vir Um monte de gente Não Eu prefiro pagar aluguel Não sei o que coisa Olha só Tem pessoas Outro dia eu estava conversando Com um amigo meu Tem pessoas que resolveram Morar em Califórnia Tem pessoas que quiseram Morar em São Francisco Cara Ali Impossível você ser dono De uma propriedade Um dia Sabe como O lugar é lindo É maravilhoso É Ok Brother Até quando Você vai estar pagando aluguel Tu sabe Aí as pessoas Vem e falam assim Não Aqui nesse mundo Você não leva nada Tá Cara Se em dois meses Um cara ganhou 30 mil dólares Tu imagina em 10 anos Como valoriza tudo isso Cara Tu coloca 8% 8% Como eu falei pra vocês Nos últimos 10 anos Foram 100% Você comprava uma casa Há 10 anos atrás Pela metade do preço Que está hoje Com 200 mil dólares 10 anos atrás Você estava comprando Essa mesma casa Que está valendo 400 e tanto agora Tu está entendendo? Então É um investimento Que te dá retorno Você está vivendo Não é como Um stock market Que você coloca o dinheiro lá E você está Olhando daqui Se vai dar certo Ou se não vai dar certo Não Você está desfrutando Vem uma crise Vamos colocar Nos pés Das pessoas negativas Não Que isso vai Não tem problema Continua vivendo Nessa casa O preço vai voltar A subir de novo Eu já vivi isso Aquela crise imobiliária Que existiu no passado Já não vai voltar Já não vai ser igual Nada vai ser igual Aquilo Se existir uma crise Vai ser um pouco menor Aquela lá Foi pegada Deixa eu entrar Aqui na rua Aqui galera Isso aqui vem uns carros Muito rápido Agora eu vou começar A dirigir rápido O vídeo Desembarça Então aquela crise Do ano de 2008 Aquela crise imobiliária Já não vai ser igual Pode existir uma crise No futuro Os preços caírem um pouco Mas depois volta a subir Cara Se você olhar a história Na década de 80 As casas valiam Preço de banana Vem ano de 90 Você vê Era barato também Mais caro Que na década de 80 Então sempre vai ser assim Hoje em dia Teve a crise imobiliária Os preços O boom imobiliário Inflaram os preços Das casas Se você for ver hoje Cara Olha o vídeo Desembaçou Tá vendo Se você for ver hoje Os preços hoje Tá muitíssimo mais caro Que naquela época Tu pode acreditar nisso Naquela época Que inflaram os preços Aumentaram os preços E tudo Tô Incharam os preços Como é que fala Às vezes saiu em espanhol Incharam os preços Hoje em dia 2021 Os preços são muito mais caros Do que naquela época Isso tá um ótimo exemplo Pra mostrar Como tudo vai subir E daqui 10 anos Mesmo tendo uma crise No caminho ou não Tudo vai estar mais caro E olha só Por exemplo Como eu falei pra vocês No ano de 2004 Comprei minha primeira propriedade Hoje eu tenho uma segunda O que tá acontecendo Que as duas Estão subindo 8% aqui A outra 8% lá Os preços das duas Estão subindo Tu sabe Em alguns anos Eu vou ter que vender Essa outra casa Com o dinheiro Dessa primeira casa Eu vou conseguir pagar Completa A minha segunda casa Tu sabe Eu ainda vou estar trabalhando Eu não vou estar aposentado Ainda vou ter muitos anos De trabalhar Então tu sabe Às vezes você ter duas casas Você tá ganhando mais ainda Tu sabe Você não tá ganhando só O 8% Que eu tô dando como exemplo Aqui pra vocês Você tá ganhando 8% em uma E na outra Também tá subindo Outro 8% Tu sabe Aí parece que é muito Você fala assim Caraca Parece que é muito 8% Deixa eu calcular Um pouco menos Cara Eu também pensava isso Cara Eu às vezes eu via As pessoas venderem uma casa Eu lembro No ano de 2016 Eu tinha um vizinho Ele comprou uma casa Por 170 mil dólares Uma casa ao lado minha Ao lado da minha Ele pagou 170 mil dólares Quando ele falou pra mim Cara Eu fiquei assim Cara Que caro Sabe 170 mil dólares Era uma casinha pequena Né Eu falei Que caro tá o preço das casas agora 170 mil dólares Meu irmão Essa mesma casa Do ano de 2016 Pra agora Tá valendo 290 Ele pagou 170 A última que foi vendida lá Vale 290 Cara Então eu achava Que era caro 170 Hoje tá 120 120 dólares A mais Tu sabe Hoje eu tô Dando esse exemplo Dessa casa pra vocês É até bom gravar vídeo Porque fica gravado Né No futuro você pode voltar Aqui de novo E mostrar Hoje eu tô falando Esse vídeo Aqui eu tô falando Assim como Caraca Olha O cara queria vender Por 409 E aí Chegou tanta gente Aí de repente Ele Pum Vendeu por 435 Talvez no futuro Né Eu vou tá rindo de novo Assim Eu vou tá falando Caraca E eu achava que era caro Tu sabe Você achava que era caro Se você olha Né O mercado imobiliário Hoje Você fala assim Vai vir uma crise Pô Cara Passou coronavírus Aí era pra ter Uma crise imobiliária Imobiliária tremenda aqui Aonde tá cara Não tem casa Se você jogar uma casa No mercado Hoje cara Parece que você jogar um Carne Jogar isca Pra tubarão Cara Sabe assim como Tu sabe Tu sabe Tu sabe a quantidade De gente Que quer comprar Casa agora Digamos que as pessoas Deixaram Ó Não sei quantas pessoas Deixaram de comprar Casa É Pagar As casas Vai vir uma crise Meu irmão Quando cair casa No mercado O que não falta Tem gente pra querer comprar Tu tá entendendo Como é que vai ter crise Cara Tu sabe Eu acho que vai chegar Um momento Que os preços Tem que parar Congelar por um tempo Pode cair um pouco Mas não tem jeito cara Isso aí Só vai pra cima Sempre vai subir Isso vem da época Do meu pai Do meu avô E é no mundo inteiro Mas tem lugar né Como eu falei No outro vídeo também Tem lugar que valoriza Mais que outro Não é o mesmo Você ter Uma casa Em Copacabana De frente pra praia Do que você ter Um Uma casa No meio do Amazonas Aí você vai falar Não A minha casa Lá no meio do Amazonas No meio do mato lá Dá pra Dá pra construir Cinco Casas igual Essa que tá Na frente da praia Em Copacabana Copacabana É Copacabana Sabe Tu tá entendendo Não dá pra você comparar A localização Tu sabe A localização É tudo também Então as vezes As pessoas vão falar Pô mas Eu não moro em Miami Mas eu moro aqui No Arizona No deserto Não é o mesmo Não é o mesmo Morar no deserto Morar na praia Em Miami Tu sabe Ah eu moro Não sei Sabe como Vem a localização Também Sabe Tem lugar Que não é tão buscado Nem todo mundo Quer morar Em muitos lugares Aqui nos Estados Unidos Tem muito lugar Feio aqui Muitos lugares Que não é buscado Os melhores lugares Sabe onde é Onde estão as pessoas Que estão se aposentando Esses são os melhores lugares Onde as pessoas Se aposentam É que o lugar É bom Quando você vai Num lugar Que tem muitas pessoas Aposentadas Morando Como a Flórida É que o lugar Tá bom Porque o custo de vida É barato E a qualidade de vida É boa Olha que delícia Cara Você vai pro supermercado Pelé Não tem ninguém Chega aqui Estaciona onde você quiser Cheguei no Walmart Galera E não tem ninguém na rua Você dirige tranquilo Pá Aí eu vou Estaciono meu carro Onde eu quiser Olha aí Olha aí Olha que delícia Olha que delícia Cara Eu vou entrar Não tem ninguém Eu vou comprar Tudo que eu quero E não vai ter ninguém Na linha Isso é o Walmart De Miami Não Lá é cheio de gente Eu não gosto Não sabem Jogar o jogo Tem um horário Vou estacionar Na porta do Walmart Galera Valeu galera Olha o Walmart A porta A porta tá Justo ali Valeu galera Espero que vocês estejam gostando Dos vídeos Olha a porta Tá ali na frente Espero que vocês estejam gostando Dos vídeos Não se esqueçam De se inscrever no canal Deixem o joinha de vocês E até o próximo vídeo Galera Um abraço E tchau 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 Tchau